Olá, boa noite. No ar, a última edição desta terça-feira do repórter NBR. O ministro Moreira Franco vai continuar à frente da Secretaria-Geral do Governo. Ao vivo do Palácio do Planalto, Luana Karen tem mais informações para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite, boa noite a todos. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, disse há pouco que o presidente Michel Temer recebeu com tranquilidade a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que negou o pedido para impedir a nomeação de Moreira Franco para o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O ministro Moreira Franco teria sido citado em delação da Operação Lava Jato. Ontem, o presidente Michel Temer afirmou que vai afastar os integrantes do primeiro escalão que forem denunciados à Justiça pelo Ministério Público por conta das investigações da Lava Jato. Segundo o presidente, caso o ministro seja denunciado, ele será afastado provisoriamente do governo. Agora, se essa denúncia for aceita pela Justiça e o integrante do primeiro escalão virá réu em uma ação penal, então ele será afastado definitivamente do governo. O presidente Michel Temer também afirmou nesta segunda-feira que não se pode aceitar que uma denúncia, que uma citação, aliás, em inquérito, sem elementos suficientes para formar uma denúncia, possa ser também suficiente para afastar um ministro de Estado. Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. A Comissão Especial da Reforma da Previdência apresentou nesta terça-feira uma agenda de como vai ser a discussão do assunto na Câmara dos Deputados. Vamos então conferir. Foi dada a largada na discussão da reforma da Previdência Social na Câmara dos Deputados. O debate ocorreu na Comissão Especial, que vai analisar o mérito da proposta feita pelo governo. A comissão é formada por 37 deputados titulares e 37 suplentes. O deputado Arthur Maia, relator da proposta na comissão, apresentou o cronograma de trabalho. O plano de trabalho comporta nove audiências públicas, um seminário internacional que é fundamental para que possamos fazer uma comparação do que está sendo proposto na PEC e o direito internacional. E esse plano de trabalho envolve todos os temas. O regime geral, o regime próprio, as aposentadorias especiais, as isenções, o financiamento da Previdência. Tudo isso está contemplado no plano de trabalho. Para o relatório final ser aprovado, é necessária a maioria simples na comissão, o que significa 19 votos favoráveis. Mas até esta etapa, muita discussão vai acontecer. Isso porque na comissão especial podem ocorrer no mínimo 10 sessões e no máximo 40 sessões no caso de propostas que mudam a Constituição, como é o caso da Previdência Social. É também na comissão especial que podem ser apresentadas emendas, que são sugestões de mudanças no texto original enviado pelo governo ao Congresso. O deputado Arthur Maia defendeu a necessidade da reforma. Temos que ter aqui a palavra da conciliação que possa construir um entendimento para não permitir que em 2024, conforme prevêm os cálculos autuariais, nós tenhamos a falência da Previdência Social. O relatório final da comissão especial serve como sugestão e orienta os debates da proposta no plenário. Para ser aprovada na Câmara, são necessárias duas votações com maioria qualificada, ou seja, 308 votos favoráveis em cada votação. Caso isso ocorra, a proposta segue para o Senado. E vamos agora à Câmara dos Deputados para saber como vão ser os trabalhos da comissão nesta quarta-feira. O repórter Paulo Lassalva está lá e conversa com a gente. Olá, Paulo, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Olha, Roberto, foi definida que a primeira, primeiro trabalho, a primeira atividade na comissão especial que analisa a reforma da Previdência ocorre nesta quarta-feira, a partir das 14 horas, quando vai ser ouvido o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano. Ele é um dos principais formuladores da proposta do governo federal enviada aqui ao Congresso. Também foi definido que os parlamentares que fazem parte da comissão especial têm até as 18 horas desta quarta-feira para apresentarem sugestões ao cronograma que foi definido nesta terça-feira pelo deputado Arthur Maia, que é o relator da proposta na comissão. E o presidente da comissão, Carlos Marum, ainda não fechou com exatidão quando vai ser a eleição dos vice-presidentes da comissão. Ele não sabe se isso vai ocorrer nesta quinta-feira ou na próxima quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. E agora um alerta aos pais e responsáveis por crianças e adolescentes. O cuidado em época de grandes festas, como o carnaval, deve ser redobrado para evitar a prática de crimes contra os menores. O assunto é tema de uma campanha lançada hoje pelo governo federal. Só no ano passado, por exemplo, o canal de denúncias Disque 100 recebeu mais de 13 mil chamados durante o período do carnaval. Carnaval chegando e uma preocupação a mais para as autoridades. A violação de direitos de crianças e adolescentes que ficam mais expostas nesta época, como, por exemplo, a violência física, psicológica e sexual. Para combater esse tipo de crime, o Ministério do Turismo e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente lançaram uma campanha nacional. Estabelecimentos de todo o país ligados ao turismo vão ajudar na divulgação da campanha, que não vai ficar restrita ao período de carnaval. Nós vamos divulgar vídeos para todo o Conselho Nacional de Turismo, para os mais de 59 mil estabelecimentos de turismo no Brasil, para que todos possam combater a exploração sexual, fazendo com que a lei seja aplicada, não deixando que menores entrem sem documento, para que nós tenhamos as crianças com seus direitos respeitados. Os bares e restaurantes não podem também vender bebida alcoólica, nem permitir trabalho infantil, nem permitir exploração sexual nos seus estabelecimentos. O período de carnaval respondeu por mais de 17% das denúncias de violações de direitos das crianças e adolescentes recebidas pelo Disque 100 no ano passado. De 22 de janeiro a 24 de fevereiro, foram quase 13.500 denúncias. Foram quase 6 mil denúncias no período pré-carnaval, 1.300 durante o carnaval e 6.200 no pós-carnaval. Em 2016, o Disque 100 recebeu mais de 77 mil denúncias envolvendo violações dos direitos das crianças e adolescentes. Mais de 16 mil delas foram referentes à violência sexual. As meninas e as crianças negras e pardas são as maiores vítimas. Na realidade, estima-se que menos de 10% dos casos reais de exploração sexual são denunciados. Então o que a gente busca é sim o aumento das denúncias para dar visibilidade a um problema tão grave e que precisa ser enfrentado e combatido, não só através de denúncias, mas através também da apuração dos casos e da mobilização de toda a rede, de toda a sociedade para a proteção dos direitos da criança e do adolescente. O Disque 100 funciona 24 horas por dia. É de graça e as denúncias são anônimas. Hoje nós contamos com a ouvidoria online, com o Clique 100, que são canais disponíveis na internet para pessoas que ou observam violações na internet, como pornografia infantil, vídeos que circulam com crianças sendo exploradas, ou até mesmo se o cidadão não quiser entrar em contato pelo telefone, ele preenche o formulário. E além disso, o mais recente lançado, o aplicativo Proteja Brasil, que também traz orientações, mas disponibiliza a possibilidade da pessoa denunciar e encaminhar a denúncia. Encerramos aqui esta edição e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto